Pois é, torcedor rubro-negro, o Flamengo conseguiu vencer o Racing dentro do Maracanã. Um jogo apertado, complicado, mas os meninos brilharam e o Mengão está praticamente classificado para a próxima fase da Libertadores. Mas olha, nos bastidores deu muito o que falar, com parte da imprensa questionando o rendimento do Pedro e até do Gabigol que não estava em campo. Pedro e Gabigol não vivem aquele momento, hein, Piperno? Teve entrevista do Jorge Sampaoli, Vitor Hugo falou, Everton Ribeiro e muito mais, você vai conferir no vídeo de hoje aqui, mas antes quero te pedir, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse, beleza? Depois do jogo, quem falou foi o Vitor Hugo, autor do gol e olha, os meninos brilharam, ele e o Wesley. É, feliz pela, primeiramente pela vitória e queria agradecer a Deus pela partida, pelo gol e esse foi, estava um momento delicado da partida e esse gol deu uma aliviada. Conseguimos segurar o resultado até o final, a vitória é muito importante para a gente buscar essa classificação da Libertadores e seguir em busca do título. E hoje você fez um gol e o Wesley fez o primeiro, o gol de Garotos do Ninho, né? É fundamental para a gente, a gente acredita que sobe já preparado, pronto para ajudar a equipe e hoje feliz demais pelo primeiro gol dele no profissional também, pelo meu gol e é isso, seguir trabalhando, que a gente continue ajudando bastante. Antes mesmo do jogo, já tinha parte da imprensa que havia cedido as graças do Sampaoli. O Neto, por exemplo, elogiou o trabalho do treinador argentino no Mengão. Em relação ao Flamengo, o rapaz, o Jorge Sampaoli, nos últimos jogos, vem desenvolvendo um futebol bem forte, bem diferente, né? E com o aspecto de velocidade, de resistência física, que eu acho que não tinha o Flamengo, né? Venceu o Vasco de quatro, poderia ter vencido de cinco, seis, sete. Então, o Flamengo talvez possa entrar na briga para a Copa do Brasil, brasileiro e Libertadores. E que, por sinal, né, o Gabigol, mesmo não jogando, gente, o Gabigol é fudido, o Gabigol é monstro. Vocês que não gostam dele, chupa. Sabe por quê? Porque ele é craque. Mas parte da imprensa questiona a má fase de alguns jogadores, como, por exemplo, o Gabigol e o Pedro, que alguns acham que não está no melhor momento, não. Ô, Piper, o que deixa o torcedor do Flamengo preocupado é que o Pedro não vive boa fase. Começou o ano on fire, marcando muitos gols, do jeito que a gente conhece o Pedro, mas agora a bola não está entrando. O Gabigol, que hoje não participou do jogo, ainda com uma lesão, também não vive aquela fase, né? Os dois centroavantes do Flamengo, as duas esperanças de gol do Mengão, não vivem aquele momento especial, né? Quando é com um jogador só, a gente ainda fala, não, beleza, ele ainda vai voltar. Mas Pedro e Gabigol não vivem aquele momento, hein, Piperno? Perguntado sobre o Pedro em coletiva, o Sampaoli foi direto ao ponto. Com respeito ao Pedro, eu acho que é um centroavante que precisa de jogadores que desbordem por as bandas. Mas hoje não pudemos levar a ele, tampouco, muitas situações de ventaja. Era difícil também, porque o Racing estava defendendo com muita gente, generar espaço e com o estado do campo era difícil acelerar para encontrar movimentos de um centro delantero que tem por característica ser um jogador de área. Então, se lhe complicou um pouco o jogo, porque tampouco chegou muito. Falando de jogador em uma fase, o goleirão Santos parece definitivamente ter perdido a vaga no time titular. Muito gratificante, né, poder ficar no Flamengo, como eu disse. É uma honra poder vestir essa camisa. E a disputa vai ser sadia. E quem tiver melhor, quem tiver melhor para ajudar o Flamengo, vai ser muito... Acho que a gente não criou tantas chances de gol, mas controlamos bem o jogo. O jogo estava controlado, teve a felicidade ali do lance, a gente poder fazer o 2x1, mas o cara acertou um chute ali, conseguiu empatar, mas o jogo estava bem controlado, estava bem controlado. Aquela bola ali não tem goleiro que defenda, né? Então vamos trabalhar para defender, vamos trabalhar. E o Everton Ribeiro, que nem imaginava que ia jogar, também falou ali na Zoramista. Se liga só. Pode matar, matar. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, né, eles tinham vantagem e perderam. Gastaram muito tempo, né, em bola parada, em algumas faltas. Então, a gente, no primeiro tempo, praticamente não deixamos eles chutarem o gol. Fizemos um jogo muito equilibrado, mas estava difícil encontrar os espaços. E conseguimos fazer um gol, um bom contra-ataque, jogada que passou de pé em pé. Então, acho que fizemos um bom primeiro tempo. No segundo, eles conseguiram equilibrar ali, entraram um pouco mais ligado com a gente, fizeram o empate. Depois, a gente, com as mexidas, né, o time reagiu bem. Todo mundo que entrou fez o seu melhor e conseguimos uma vitória que era muito importante para nós. Até mais importante do que, acho que, um rendimento acima da média hoje. E agora, poder terminar essa sequência aí, domingo, e fazer depois uma boa pausa e trabalhar no que a gente tem que melhorar. Hoje foi o dia dos garotos da base, né, que decidiram o jogo com os gols. O primeiro gol do Ezra, o Vitor Hugo também fazendo um gol, que definiu o jogo. Sim, né, a gente fica muito feliz por eles. Eles trabalham muito, são jogadores de qualidade. A gente vê o talento deles, né, e quando eles conseguem botar todo o talento para fora, nos ajuda muito e a gente fica muito feliz por eles. Mas e aí, torcedor, dessa vez o Mengão embalou rumo ao título? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião e não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e tchau. Hoje não foi 15, 15, 15, mas foi 12, porra. Fala. Vamos, caralho! Agora mostrou. Vamos. Vamos, Ryo. Tchau.